Fala, galerinha ligada aí que está estudando para o vestibular da UERJ. Estamos aqui iniciando o primeiro bloco, o primeiro tema bacana que nós vamos trabalhar, que é o bloco 1, o tema 1, que vai falar sobre dinâmica terrestre e cartografia. Você que está estudando para a UERJ tem que entender que esse conteúdo aqui, ele é muito frequente. Sempre está caindo aí alguma questão sobre orientação, alguma questão sobre fuso horário, alguma questão sobre escala, posicionamento, tudo isso sempre é bem frequente cair. Rafael, você garante que vai cair? Claro que não, mas é uma frequência muito grande. E a gente sabe que os vestibulares têm uma tendência. Então, fiquem ligadíssimos nisso aqui que vocês vão entender muito melhor. Tá show? Vamos para a aula. Então, galera, vamos entender um pouquinho mais sobre essa dinâmica terrestre e cartografia? Beleza, segue comigo aqui então que vocês vão entender. Bem, hoje nós vamos falar de uma parte desse tema. Lembrando que esse tema 1, ele vai ter uma série de aulas. Vai ter essa aula aqui, vai ter a aula sobre escala, sobre elementos cartográficos, curva de nível, projeções. Então, elas vão ter várias aulas aí na sequência. Então, você vai ficar ligado em todas elas. Mas a gente tem que entender o seguinte. Hoje a gente vai falar um pouquinho da dinâmica terrestre. É uma coisa que assusta muita gente, tá? É uma coisa que muitas vezes o aluno olha e fala assim Caraca, como é que eu vou entender isso daqui? Como é que eu vou compreender essa aula? Muitas vezes vocês olham essas questões e têm dificuldade de abstrair, de entender como que funciona efetivamente essa dinâmica terrestre, a inclinação do eixo, a órbita terrestre, como que isso influencia na formação das estações do ano ou então determina os paralelos que são astronomicamente definidos. Nós vamos entender tudo com muita tranquilidade agora. Presta muita atenção aqui. Bem, a gente vai começar entendendo que a Terra não é estática. Ou seja, a dinâmica da Terra. Rafael, como assim dinâmica da Terra? A Terra tem movimentos. Na realidade, a Terra tem vários movimentos. Porém, para nós, dois movimentos são os movimentos mais importantes que nós temos que estudar com mais ênfase porque é aqueles que estão sempre presentes aí no vestibular de vocês. Certo? Então, o que eu quero que vocês entendam? Vamos lá. Dentre os movimentos da Terra, dois deles vão ser muito importantes. O movimento de rotação, que é o movimento... Em que a Terra roda no eixo dela, né? É aquele movimento, ó... 360 graus, movimento de rotação sobre o próprio eixo. Certo? E eu tenho também o movimento de translação, que é o movimento em que a Terra gira, né? No caso, ela vai rodar em torno do Sol. Tá ok? Então, eu tenho esses dois movimentos. Galera, mas nós vamos um a um. Vamos para o rotação primeiro. Antes da gente entrar no movimento de rotação, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte. A Terra, muitas vezes, a gente olha ela dessa forma aqui. Mas a gente tem que lembrar que a Terra, ela não está exatamente com o polo acima e o polo sul abaixo exatamente na perspectiva espacial. A gente tem que entender que a Terra, ela possui uma certa inclinação em relação ao eixo. Então, o que acontece? Existe uma inclinação de 23,5 graus, ou 23 graus e 30 minutos, né? Se você quiser colocar aqui, né? Em relação ao eixo base, né? Então, você vai virar para mim e vai falar, Rafael, então a Terra, ela é ligeiramente inclinadinha? Ela é inclinadinha, certo? Uma inclinação de 23,5 graus, né? Mais ou menos. Então, quando você... Por que que isso aqui é importante? Isso daqui, gente, vai determinar inúmeras situações. Vai ter relação com muitas coisas. Por exemplo, a radiação, ela chega na Terra de um jeito, dessa maneira aqui. Imagina se ela fosse assim, chegaria de outro jeito. Então, a Terra, ela não gira, né? Ela não vai girar sempre certinho. Porque se fosse assim, eu teria dias perfeitinhos. Doze horas de luz, doze horas de noite. E não é o que a gente tem, ok? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que eu tenho que entender é que o eixo, ele tem uma inclinação de aproximadamente 23 graus, mais ou menos. 23,5 graus. Ele tem uma certa inclinação. Show! E aí, a gente entra no movimento de rotação. Primeira coisa que a gente tem que entender. Pra onde a Terra gira? Então, é muito comum vocês escutarem, falar, ah, a Terra gira no sentido horário ou no anti-horário. Isso é relativo, tá? Então, como é que eu vou determinar? Você vai lembrar sempre que a Terra, ela gira no sentido oeste-leste. Ponto. Não tem como mudar isso. Ah, mas Rafael, ela gira no sentido horário e no anti-horário? Então, depende do referencial. Se eu olhar do polo norte, a Terra gira no sentido anti-horário. Se eu olhar ela do polo sul, ela tá girando no sentido horário. Então, não é muito boa a referência. Nesse caso aqui, no sentido oeste-leste, não tem como ter erro, tá? Então, a Terra, ela gira sempre no sentido oeste-leste, como eu coloquei ali a setinha. Tudo bem? Além disso, quanto tempo leva essa rotação da Terra? Essa rotação, ela leva aproximadamente 23 horas e 56 minutos. E alguns segundos. Eu não vou entrar nesses pormenores. Porém, aproximadamente um dia. 24 horas. Então, a gente fala o quê? Que o movimento de rotação, ele é o responsável pela sucessão dos dias e das noites. Ele é o responsável. Só que aí a gente vai parar e pensar numa outra situação. Antes da gente entender que a Terra tinha seu movimento, a gente muitas vezes falava de um movimento que ele não é efetivamente um movimento real, ele é um movimento aparente. Por isso que nós vamos chamar de movimento aparente do Sol. Ou seja, aqui na Terra nós temos a perspectiva e nós temos a ideia de que o Sol está passando assim, sobre a gente. Nasce de um lado, se põe do outro. Ah, Rafael, beleza. Então o Sol está se movimentando? Não. É a Terra que está girando. E esse movimento de rotação da Terra, ele gera esse movimento aparente do Sol, certo? Que vem do leste, nasce lá no leste e se põe no oeste. Mas nós temos que lembrar, não é o Sol que está se movimentando, e sim, certo? E sim o planeta que está girando. Então dá esse aparente movimento do Sol. Tudo bem? Belezinha isso? Muito fácil. Ah, Rafael, é verdade que o Sol se põe em um lugar, ou nasce em um lugar, mas dependendo do período do ano ele para nascer em outro lugar, sim, vai depender da posição em que ele vai estar de acordo com a inclinação do eixo terrestre. Mas nós vamos discutir isso daqui a pouquinho. Tudo bem? Belezinha. Então eu tenho aqui, então, o movimento de rotação e suas consequências. Molezinha. Passemos para o lado de cá. Segundo movimento que a gente vai trabalhar é o movimento de translação. O movimento de translação é muito importante. Ele é um movimento em que a Terra exerce em torno do Sol, certo? E obedece uma órbita, certo? A nossa órbita não é um círculo, tá? Ela é elíptica. Vamos dizer que ela é meio achatadinha, ela é meio que um oval, certo? E quando nós falamos dessa órbita, é legal a gente entender o seguinte, só a órbita já gera dois fenômenos, dois momentos que a gente pode dizer. O afélio e o periélio. Rafael, o que é isso? Muito fácil. Imagina que essa bolinha azul é a Terra e o laranja aqui é o Sol, certo? Quando você tem dentro da órbita um momento em que a Terra está no máximo de distância, mais afastado possível do Sol, nós vamos ter o afélio, certo? Ah, e quando está mais próximo na órbita, nós vamos ter o periélio. Então, um período mais próximo, periélio, na órbita, e o período mais afastado, momento mais afastado, afélio. Então, nós temos esses dois momentos que são legais de serem comentados, já caiu em algumas provas, então fiquem ligados. Tudo bem? Então, o movimento de translação é o movimento que a Terra realiza em torno do Sol, percorrendo uma órbita determinada. Mole. Rafael, quanto tempo dura esse movimento? Esse movimento tem uma duração de 365 dias e 6 horas. Importante lembrar que, a cada 4 anos, você tem a soma dessas 6 horas de sobra, e a gente corrige o nosso calendário com uma coisa chamada ano bissexto, certo? O ano bissexto é exatamente um ano que nós temos um dia a mais no calendário. E esse dia a mais, certo? Ele é consequência exatamente dessas 6 horas que sobram. A cada 4 anos, eu tenho 24 horas que sobram, então eu tenho um dia a mais. Então, eu vou lá e adiciono um dia ao meu calendário, tudo bem? E a principal consequência, certo? Deste movimento, vão ser as estações do ano e os fenômenos do equinócio e do solstício. Porém, para esses fenômenos e as estações do ano ocorrerem, nós não podemos colocar só na conta da translação. Nós temos que lembrar que é a translação aliada à inclinação do eixo terrestre. Porque se não houvesse inclinação do eixo terrestre, nós viveríamos num único fenômeno o tempo inteiro, certo? É por conta da inclinação que a gente vai ter essa variação. Tá ok? Beleza. E aí, o que eu quero que vocês entendam? Vamos lá. Aos poucos, certo? O que vai acontecer? Imagina que isso daqui é a órbita terrestre, certo? E você vai ter a Terra num momento, depois, três meses depois, três meses depois, três meses depois, três meses depois. Então, você tem um ano completo. Beleza? E nessa situação, o que a gente tem que entender? A radiação solar, devido à inclinação do eixo terrestre e ao movimento em que a Terra exerce, ela não vai estar sempre perpendicular à linha do Equador. Somente em dois momentos, a radiação vai estar perpendicular à linha do Equador, que vão ser nos dois equinócios, certo? O equinócio de outono e o equinócio de primavera. Obviamente que isso vai variar de hemisfério. Tá ok? Então, somente no equinócio, a radiação está perpendicular à linha do Equador. Tá ok? Então, eu posso dizer que a radiação perpendicular do Sol, o que é uma radiação perpendicular? Bate fazendo um ângulo de 90 graus, certo? Ela vai oscilando, sim. Essa radiação em 90 graus, ela oscila entre o Trópico de Câncer, o Trópico de Câncer no Norte, e o Trópico de Capricórnio. Então, é como se ela fosse fazendo assim, a radiação, ó, de acordo com o movimento que a Terra vai fazendo, o que acontece? A radiação vai perpendicular assim, ó, e volta. Ao longo do ano, ela vai fazendo isso, de acordo com a posição em que a Terra está em relação ao Sol. Tudo bem? Então, isso vai acontecer. E aí, a gente vai começar falando um pouquinho do solstício. Eu vou começar falando do solstício no pontinho de lá. Olha só. Uma coisa que a gente já deve ter reparado é que quando é verão no hemisfério sul, é inverno no hemisfério norte. Vamos pegar aí. Natal. Natal aqui no Brasil é um calor doido. Por quê? Porque é verão. Certo? E no hemisfério norte, Papai Noel chega no trenó de rena e muita neve. Por quê? É inverno. Então, a gente tem que entender o seguinte. As estações do ano nos hemisférios, elas são opostas. Então, quando é verão no sul, é inverno no norte. Quando é inverno no sul, é verão no norte. E vice-versa. Quando é primavera no sul, é outono no norte. Quando é outono no sul, é primavera no norte. Então, é sempre em oposição. Então, olha só o que é importante aqui. Vamos lá. No período em que ocorre o solstício, seja de verão ou de inverno, a gente vai entender o seguinte. Está ocorrendo solstício. Onde está a radiação solar perpendicular? Ela está incidindo aonde? Ela está incidindo em um dos trópicos. Seja no trópico de Câncer ou no trópico de Capricórnio. Nessa situação aqui, ela está sendo perpendicular ao trópico de Capricórnio. Vocês podem reparar que essa linha laranja aqui é o trópico de Capricórnio. Certo? É o limite máximo dessa radiação perpendicular. Não vai abaixo disso. Ela não vai mais para o sul disso aqui. Então, o que acontece? Radiação perpendicular. Show de bola até aqui. Bem fácil. O que vai acontecer? Então, a radiação está perpendicular. Concorda comigo que o hemisfério sul vai estar mais quente que o hemisfério norte? Com certeza, né? Se a radiação está perpendicular lá no hemisfério sul, eu vou ter mais intensidade. É aquela coisa da intensidade da radiação. Se ela vai perpendicular, é que nem você chutar uma bola. Você dá aquele chutão bem no meio da bola, certo? Bem retão, assim, bem no meiozinho da bola, pô, ela vai longe. Certo? Mas se você pegar ela meio por cima ou meio por baixo, ela já não vai com tanta intensidade. Mesma coisa com a radiação. Quando ela pega perpendicular, ela tem mais intensidade. Nas áreas mais afastadas desse local, menos intensidade. Mas a gente entende o seguinte. Nesse caso aqui, certo? Você vai perceber que o hemisfério sul está mais quente. Então está ocorrendo o solstício de verão. Rafael, o solstício de verão ocorre por três meses? Não, ele ocorre em um único dia. O solstício e o equinócio são fenômenos que ocorrem durante um dia, certo? Então, no primeiro dia de verão, a radiação está perpendicular ao trópico de Capricórnio, certo? E, obviamente, o hemisfério norte está recebendo menos radiação. Então está mais frio. Logo, então, quando é solstício de verão no sul, está ocorrendo solstício de inverno no norte. Molezinha? Fácil. Passam-se três meses, certo? Passando três meses aqui, eu tenho aqui o segundo fenômeno, o equinócio. No equinócio, a radiação vai estar sempre perpendicular à linha do Equador. Legal falar que, quando ocorre o equinócio, existe um fenômeno chamado dia perfeito. Rafael, como assim um dia perfeito? É um dia que tem exatamente 12 horas de luz e 12 horas sem luz, certo? 12 horas dia, 12 horas noite, tá? Isso a gente tem que entender por quê. A gente sabe que, quando vai chegando no verão, certo? Os dias vão ficando mais longos do que as noites. Quando vai indo para o inverno, os dias vão ficando menores do que as noites. E, obviamente, que isso vai variar muito de acordo com o afastamento da linha do Equador. Se você mora em regiões muito afastadas da linha do Equador, como a região sul do Brasil, certo? Você vai ter essa percepção mais visível. Se você mora na região norte, na região, né, da região amazônica, por exemplo, você já não vai perceber tanto. Quanto mais próximo da linha do Equador, menor essa variação. Tudo bem? E aí a gente entende isso aqui. Continuando, a gente vai perceber o seguinte. Olha só. No equinócio, a radiação é perpendicular à linha do Equador. Rafael, quer dizer que no equinócio não tem inclinação do eixo? Não, não é que não tenha. É porque para desenhar aqui ficaria mais complicado. Então a gente desenhou sem a inclinação. Mas então a radiação solar está perpendicular à linha do Equador. Rafael, mas como que eu vou saber se é equinócio de primavera ou equinócio de outono no hemisfério norte e no hemisfério sul? Muito fácil. A sucessão das estações do ano é que nem a moda. Você já deve ter visto. Coleção na loja, tá lá. Coleção primavera, verão ou coleção outono, inverno. Então você vai sempre lembrar dessa forma. Primavera, verão, outono e inverno. Primavera, verão, outono e inverno. Peraí. Primavera, verão, outono. Então peraí. Se no hemisfério sul era verão, agora vai ser outono. Primavera, verão, outono, inverno. Então o que vai acontecer? Olha só. Se era verão, virou outono. Então no sul, que era verão, agora é outono. No norte, que era inverno, agora vira primavera. Tudo bem? Molezinha, sem problema algum. Bem fácil. Passam-se mais três meses, nós chegamos no primeiro dia de verão e inverno. Novamente, solstício. Rafael, perpendicular ao trópico. Beleza, ao trópico. Só que agora, ao invés de estar perpendicular ao trópico de Capricórnio, que é no hemisfério sul, está perpendicular ao trópico de câncer que está no hemisfério norte. Então, o hemisfério norte, ele está muito mais quente. Se ele está muito mais quente, naturalmente, solstício de verão no hemisfério norte e solstício de inverno no hemisfério sul. Moleza. Gente, mesma ideia, só que agora eu estou com a radiação perpendicular no hemisfério norte. Fácil e fácil. Para a gente concluir o último aqui, bem, se era inverno no sul, vira a primavera. Um novo equinócio. Rafael, vai ocorrer novamente o dia perfeito? Vai ocorrer o dia perfeito. 12 horas de luz, 12 horas sem luz. Tranquilo? Então, se você cair com uma questão dessa daqui na sua prova, você tem que ficar muito ligado nesses pequenos detalhes que fazem muita diferença. Belezinha? Então, beleza. E até a próxima aula. Valeu! E até a próxima aula.